Vou dizer pra você outra vez, irmão Oh, não ceda, a vitória virá O que o mundo oferece é pra te iludir O inimigo quer te derrotar Isso aconteceu comigo, vivi em perigo E me vi entrar no mar de solidão Mas Jesus, o grande amigo Chegou com autoridade E expulsou o mal Eu vivo em Cristo Só Ele nova vida traz Por isso insisto Com Ele é que a gente vai Eu vivo em Cristo Eu vivo em Cristo Só Ele nova vida traz Por isso insisto Com Ele é que a gente vai Deus te ama e te entende Todo o teu viver Te ajuda E te faz vencer Se o mundo Te entristece Jesus é a paz Não desista Deus destrói o mal Isso aconteceu comigo Me vi em perigo E me vi entrar no mar de solidão Mas Jesus, o grande amigo Chegou com autoridade E expulsou o mal Eu vivo em Cristo Eu vivo em Cristo Só Ele Só Ele Nova vida traz Por isso Por isso Por isso Insisto Insisto Com Ele É que a gente vai Por isso Por isso E Cristo, com Cristo, sou Ele, nova vida traz Por isso, por isso, por isso, insisto Com Ele, é que a gente vai, vai, vai Com Ele, é que a gente vai Com Ele, é que a gente vai